Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia. Para superar os problemas e achar boas soluções, é importante vencer os desafios. Retirar as pedras do caminho, seguir de cabeça erguida, não se envaidecer por caminhos torcos. Olhar novos horizontes, que surgem e superar a si mesmo. Linda frase da professora Lourdes Duarte. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, substâncias simples e substâncias compostas. Está no livro didático de vocês, a partir da página 139. Habilidade de número 3. Identificar modelos que descrevam a estrutura da matéria, constituição de átomo e composição de moléculas simples e reconhecer sua evolução histórica. Fenônimos físicos e químicos. Fenônimos é toda e qualquer transformação ou mudança que ocorre com a matéria. Pode ser classificada em fenôimos físicos. É aquela que não modifica a composição da matéria. Fenônimos químicos é aquele onde ocorre a transformação da matéria após a sua ocorrência. Ou seja, acontece modificação estrutural e química na matéria. Substâncias e misturas. O que é matéria, átomo, elemento químico e moléculas? Substância pura. É aquela formada por um único tipo de molécula, ou seja, um único tipo de material. Possuir propriedade constante, ou seja, definida. As substâncias puras podem ser simples, formadas por moléculas de um único elemento químico. Exemplo, nós temos aqui o H2, representado pelo gás hidrogênio. O2, nós temos quem? Gás oxigênio. O3, nós temos o que? O gás ozônio. Misturas. Misturas. Misturas é todo material formado por duas ou mais substâncias puras, chamadas de componentes de mistura. As misturas têm composição variada. São divididas em misturas. Homogênea e heterogênea. Homogênea são aquelas que apresentam uma única fase. Monofísicas. Açúcar mais água dissolvido. Teve alteração na sua estrutura? Não tivemos alteração na sua estrutura. Heterogênea. São aquelas que apresentam mais de uma fase. Água e óleo. Água e óleo se misturam. Não, professora. Não se misturam. Água e óleo não se misturam. São consideradas substâncias o quê? Heterogêneas. Porque elas não se misturam. Apresentam duas fases. Separação de misturas heterogêneas. Em substâncias simples, podem ser realizadas através dos seguintes procedimentos. Catação. Separação manual de sólidos diferentes. Nós temos aí na imagem, uma pessoa, uma mulher, catando feijão. Seria uma separação manual sólida diferente. Separando, né? Muitas vezes, pedrinha do feijão. Então, nós temos aí como chama, professora? Catação. Peneiração, separação sólida, as maiores de sólidos menores ou ainda sólidos em. Suspensão em líquido. Suspensão em líquido. Leve de nação, utilização de corrente de água para separação ou separar corpos mais densos de corpos menos densos. Ventilação. Processo que utiliza corrente de ar para separar substâncias de densidades diferentes. Separação magnética é um método que utiliza a força da atração do ímã para separar materiais com propriedades magnéticas. Dissolução fracionada. Consiste em separar dois componentes sólidos, utilizando um líquido que dissolva apenas em um deles. Nós temos aqui mistura de ferro e enxofre em pó. Adição de sulfato de carbono. O enxofre dissolve. Filtração. Ele passa por uma filtração. Vaporização do sulfato de carbono. E no final nós temos o que, professora? O próprio enxofre. Filtração. O processo onde um filtro retém sólido e há a separação do líquido. Nós temos aí o exemplo de um coador de café sendo utilizado para qualquer, professor, o café. Decatação. Quando houver substâncias com diferentes densidades, uma delas se deposita no fundo do recipiente e pode ser retirada. Separação de misturas homogêneas. As misturas homogêneas podem ser separadas por meio de processo que envolve a mudança do estado físico das substâncias. Destilação simples é o processo utilizado para separar um sólido e um líquido de uma mistura homogênea. Destilação fracionada. Ocorre a separação de componentes à medida que a temperatura aumenta. Então aumentou a temperatura, houve a separação desses componentes. Que componentes são esses, professora? Componentes químicos. Nós temos aí petróleo, gás sendo filtrado, gasolina, querosene e óleo diesel. E óleo de combustível também. Fusão fracionada. É usada para separar sólidos por meio dos seus pontos de fusão. Prata, nós temos na prata 962 graus Celsius. O ouro nós temos 1.063 graus Celsius. O cobre nós temos 1.083 graus Celsius. Para casa, observem o item. Aplique os seus conhecimentos do livro de dados. Localizado na página 145, exercício de fixação. Que vai da 13ª até a 17ª questão. Referente ao assunto proposto. Aplique os seus conhecimentos do livro de dados. 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 Aplique os conhecimentos do livro de dados. Legenda Adriana Zanotto